Olha, uma moto furtada e duas caminhonetes foram roubadas, tudo recuperado pela Polícia Militar. Um homem acabou preso. Você não ouviu falar, né, que a Polícia recuperou, prendeu, porque ninguém conta, só o balanço geral. Quer ver só? Nas últimas horas, a Polícia Militar recuperou três veículos roubados e furtados. Ao meu lado está o Tenente Francérgio Dorigan, para dar mais detalhes sobre a sua ocorrência. Tenente, o primeiro caso aconteceu ali na região da Santa Cruz? Sim, a primeira ocorrência deu pelo bairro Santa Cruz, denúncia da comunidade, né, aonde estaria no interior da residência lá uma moto, produto aí de furto. A viatura de Força Tática compareceu no local, atendendo a denúncia, fez contato com o morador, o morador franqueou, né, liberou a entrada dos policiais na residência e ali foi constatado que havia, né, uma Honda B já sendo desmontada. Pesquisando, né, fazendo a pesquisa aí dessa Honda B, constatou-se aí que ela era produto de furto no bairro São José, bairro vizinho aqui da Santa Cruz. De imediato, o dono da residência informou que o seu filho, que havia, né, aparecido com essa moto e deixado ela lá no interior de residência. Durante o desenrolar da ação aí, o filho desse senhor chegou, né, assumiu aí a autoria, né, assumiu que tinha comprado aí essa motocicleta de um indivíduo que ele não conhecia e diante de as fotos aí, esse indivíduo, então, já maior de idade, foi conduzido aqui ao CPJ. Como o indivíduo tem uma vasta ficha criminal, já aí com várias passagens aí de receptação de motocicleta, o indivíduo aí ficou preso. Para, Tenente, nós tivemos outra ocorrência interessante também, uma caminhonete que foi roubada no dia 30 do mês passado, foi recuperada pela polícia em um canavial ali às margens da rodovia Rio Negro e Solimões, a antiga estrada velha Franca Batatais, também nas últimas horas. Sim, sim. Ela foi realmente produto de roubo na cidade de Franca, foi um sábado, né, um sábado da tarde, no dia 30 do sete. E, então, com informação da comunidade, né, a viatura compareceu próximo ali ao KM10 da Rio Negro e Solimões, já estava num local até difícil acesso, mas, diante aí da persistência, conseguiu localizar, né, essa caminhonete aí. Foi feito contato, então, com a vítima, né, e o bem aí ressarcido aí a esta vítima. Nós tivemos também uma S10, outra caminhonete, que foi recuperada, desta vez, na zona oeste da cidade. Sim, agora, né, mas, precisamente, próximo aí às 10 horas, tivemos aí, novamente, uma denúncia da comunidade que havia, né, no interior da residência aí, uma caminhonete, modelo S10, que seria aí produto de listo, né. A viatura de Força Tática compareceu, fez contato com o dono da residência, Este aí franqueou, né, liberou a entrada dos policiais e constatou-se aí que essa caminhonete seria produto de roubo na cidade de Batatais. Foi um roubo, aí, inclusive, com retenção de vítima. O dono da residência, então, informou, né, que uma outra pessoa havia deixado, né, pedido para deixar o veículo aí na garagem de sua residência. É, então, essa pessoa, juntamente com a equipe policial, deslocou-se, né, até a residência desta pessoa aí, que havia deixado a caminhonete aí na casa desse senhor, e essa pessoa aí admitiu que comprou essa caminhonete de uma pessoa não identificada na Feira do Rolo, ali da Vila São Sebastião, por uma certa quantia, né, muito abaixo aí do preço de mercado. E, diante dos fatos aí, né, todas as partes aí foram conduzidas aqui pelo CPJ e a ocorrência ainda está desenrolando. Tenente, esses veículos serão devolvidos para os proprietários? Sim, todos os veículos aí, né, a caminhonete Amarok, a Honda Bis, essa caminhonete S10, vão ser ressarcidos aí aos proprietários. Então, fica aí, né, e essas três ocorrências aí têm em comum a participação aí da comunidade, que foi vital aí para o êxito aí do serviço policial. Muito obrigado ao tenente Francérgio Dorigan, da Polícia Militar pelas Informações, com imagens de Marcelo Lima, Cássio Freire de Franca. Olha, e é muito importante esse trabalho feito pela polícia e esse trabalho sendo mostrado aqui no Balão Geral, porque você escuta falar muito por aí, né, você põe na outra TV aí, na concorrência, olha, a polícia, né, não faz nada, festa na polícia, né, levaram, roubaram, furtaram, aí quando recupera, ninguém vai lá ouvir a polícia, né. Quando consegue recuperar os veículos que foram furtados, o policial vai, corre atrás, recupera, prende o ladrão, estranhos não colocam, né, só a Record vai dar esse espaço aí para o policial falar esse tempo do trabalho que ele realizou. Infelizmente, né, dois pesos, duas medidas, né, por aí, a festa do ladrão, tá empestado, não sei o que de ladrão, tá empesteado de ladrão, aí a hora que a polícia prende, ninguém fala nada. A Record fala, o balanço fala. Aqui no Valentim a polícia tem espaço. E aí E aí E aí